Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE desta terça-feira, dia que marcou o retorno das aulas presenciais em parte das escolas de educação infantil aqui do Rio Grande do Sul. Das 11 regiões liberadas pelo sistema de bandeiras, cidades da Serra como Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves e Flores da Cunha têm escolas de educação infantil que retornaram hoje ou estão planejando a volta. O governo gaúcho definiu que cidades com bandeira amarela ou pelo menos duas semanas em bandeira laranja estão autorizadas a reabrir. Em Caxias do Sul, a escola Xodó da Vovó recebeu hoje 25 alunos, com todo o cuidado. O limite nos próximos dias será a metade da capacidade do prédio, 38 pequenos. A direção investiu em um aparelho de desinfecção dos pés com luz ultravioleta, produtos especiais de limpeza para tudo o que vem de fora da escola e até três máscaras por dia da semana para cada criança. Já a escola Pequeno Girassol também teve o plano de contingência, criado em maio, aprovado por todas as instâncias de fiscalização. Pais e funcionários passaram por instruções prévias no último mês. Hoje, a escola abriu as portas com 20% da capacidade. Os nossos pais já sabiam do que ia acontecer, eles já estavam programados em suas casas, nossos funcionários da mesma forma, então as escolas estavam aptas, prontas a receber. Em Bento Gonçalves, na escola Felicitar. Está tudo preparado para a chegada dos alunos amanhã. Termômetro, tapete sanitizante, álcool gel. Outra exigência do município é a sala de isolamento. Para as crianças foram criados espaços de exploração, privilegiando o distanciamento. Amanhã são esperados 20 alunos. A volta às aulas é polêmica e diversas entidades se manifestaram hoje sobre essa volta. O retorno depende da formação de comitês operacionais de emergência em saúde, que são de responsabilidade de cada município. De acordo com o Sindicreches, a preparação para a retomada iniciou em junho, portanto, é favorável à volta das atividades. E nós ficamos muito felizes pelo governo do estado ter dado a oportunidade priorizado à educação infantil, porque neste momento quem está sofrendo mais são as crianças pequenas. Nós estamos, assim, há 166 dias fechados e isso está interferindo muito no desenvolvimento das crianças pequenas. Então, tanto nós quanto a grande maioria dos pais estão muito contentes com essa priorização das crianças pequenas. E é o que aconteceu nos outros lugares do mundo também, né? Dinamarca, Suécia, França, Nova Zelândia. Eles priorizaram a educação infantil e o retorno foi com sucesso. Assim como nós estamos esperando aqui também, através de toda a nossa preparação que nós estamos fazendo, nós já fizemos o nosso plano de contingência, né? Os nossos protocolos das escolas privadas. Então, cada escola tem o seu plano de contingência, tem o seu protocolo que já está pronto e que é baseado nas diretrizes do governo do estado. Já o Sindicato dos Professores das Escolas Privadas considera retornar, nesse momento, precipitado. O principal motivo é que existe um nível de contágio ainda muito alto. Nós sabemos que em outros estados, em que esse nível baixou um pouquinho e foram iniciadas as atividades nas escolas, houve muito problema. E isso nós não queremos que aconteça no Rio Grande do Sul. Ademais, nós temos uma rede hospitalar que precisa ter condições de receber as pessoas doentes. E sabemos que essa taxa de ocupação hoje é muito alta. Por isso que nós estamos em contato com o Ministério Público, em contato com os representantes das instituições, com os governos estadual e municipais, tentando adiar esse início das aulas. Porque nós entendemos que agora não é esse momento. Nós precisamos nos preservar. Agora, o mais importante é preservar as vidas. Em última instância, é claro, a decisão de levar ou não os filhos para a escola, para a aula presencial, é das famílias. Enquanto alguns pais já fizeram isso hoje, muitos acreditam que ainda não é o momento devido ao alto risco de contágio pelo coronavírus. Tá com saudade da escola, Ju? Tô. Quanto? Depois de quase seis meses, a Júlia voltou para a escola. Mas, é claro, foi um retorno bem diferente. Fiz ali no tapete. Isso. Agora no outro. Passo o álcool na mão. Foi um dia de retomada também para a mãe dela, que é professora na mesma escola em Caxias do Sul. A Gabriela acompanhou de perto a preparação dos espaços, que devem respeitar o limite de 50% da ocupação, e a implantação das medidas de higiene e limpeza. Na turma dela, muitos pais perguntavam sobre o retorno, por dificuldade de ter com quem deixar os filhos. A minha turma tem capacidade para 15 crianças. No momento, eu tenho 12. Desses 12, seis vão vir em um turno e seis vão vir em outro. Então, com a higienização da sala, os brinquedos também, a gente optou por deixar brinquedos de plástico maiores, que sejam mais fáceis de higienizar. O almoço também vai ser na sala. Então, eu acho que esse grupo pequeno vai ser mais fácil de a gente conseguir manter esse distanciamento, e foi o que me deixou mais tranquila para o retorno da Júlia. A Sofia e o Davi retornam para a escola amanhã em Bento Gonçalves, mas a preparação já começou. Vamos para a escola? Sim! Você está feliz que você vai para a aula, amor? A falta de contato com outras crianças nesse tempo em casa foi o principal motivo que levou os pais a tomarem essa decisão. Além da proposta que a escola traz, que sempre vai ser mais aprimorada do que a gente tem a oferecer em casa, o brincar é muito importante, o interagir entre eles, a socialização é muito importante. Eu considero que essa vai ser uma virose que vai ficar ativa na sociedade durante muito tempo, e a gente vai ter que se acostumar com ela, e a gente tem que pesar e tentar equilibrar um pouquinho o bem-estar das crianças, claro que com responsabilidade, tentando manter os cuidados e evitando expor todo mundo. A socialização foi um aspecto considerado pela Renata, que mora em Canela, mas ela e o marido não se sentem seguros para o retorno, por isso o Enzo e o Bernardo vão ficar em casa pelo tempo que for necessário. Eu entendo que ainda é prematuro, porque nós não temos, pelo conhecimento de como o vírus, ele reage a cada pessoa. Então, nós conhecemos pessoas que não sentiram nada, outras pessoas tiveram uma gripe, outras pessoas chegaram a serem encaminhadas para o hospital e outras pessoas que morreram. Então, nós não sabemos qual o efeito do vírus com a gente e com os nossos filhos. Então, a impressão que eu tenho é que nós estamos entre a sorte e o azar. Quem também vai seguir com aulas à distância é a Luísa. Mesmo com saudade da escola, os pais refletiram que o momento é de preservar a saúde da família. Nós moramos muito próximos dos avós paternos e o avô paterno está passando por um tratamento de saúde nesse momento. Então, pela preservação ao vovô, ela ainda vai ficar um período em casa. Como vimos aí, a volta às aulas divide opiniões. Para avaliar os riscos e cuidados necessários nessa retomada das aulas presenciais, nós vamos conversar agora com o médico infectologista do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, doutor Paulo Ernesto Guever Filho. Doutor Paulo, na sua avaliação, quais são os principais riscos dessa volta às aulas em meio à pandemia? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos os espectadores. Esse assunto envolve vários riscos que têm que ser analisados de forma conjunta. Não somente um risco para os alunos, para os profissionais da educação, para os pais desses alunos e para a população em geral. A retomada das aulas oferece um risco potencial de aumentar a circulação do vírus. Não só dentro da escola, mas também fora da escola. E a gente sabe que, ao passo que as crianças têm uma baixa taxa de complicações e de mortalidade, comparada com outros grupos, elas podem levar o vírus para esses outros indivíduos que são mais vulneráveis e aumentar o número de casos graves, infelizmente, de óbitos. Então, o retorno às aulas nesse momento, onde em algumas regiões do Rio Grande do Sul, a circulação do vírus ainda está em patamares muito elevados e com uma baixa capacidade de absorver mais casos, isso falando em leitos de UTI, causa uma certa apreensão diante do risco que nós corremos. Muitas famílias gostariam que só houvesse esse retorno ou pensam em só autorizar o retorno dos filhos para as aulas depois do surgimento da vacina, por exemplo. Você considera isso viável ou, a partir da experiência também dos outros países, pelo que se estuda, deveria se esperar pelo menos uma baixa no número de casos? A experiência que nós temos observado em outros países é que eles retornaram às atividades presenciais nas escolas numa fase de descenso continuada da pandemia, ou seja, depois de várias semanas com os números da pandemia diminuindo, se optou por um retorno presencial por fases nas escolas, com diferentes estratégias, algumas pela educação infantil, outra pelos alunos mais velhos, até universitários. Não houve impactos maiores desse retorno às atividades presenciais dentro deste momento da epidemia, que é diferente do nosso. Em relação à vacina, com certeza. Todos esperamos que as diversas vacinas que estão sendo testadas em fases já adiantadas, elas vão contribuir muito para a contenção e esperamos que para a eliminação dessa pandemia. Mas a gente não vai... Mas a gente não vai ser otimista a ponto de, no momento que chegar a vacina, ela vai conseguir eliminar a circulação do vírus. Até porque a vacina vai ser administrada para os grupos prioritários e vai demorar, então, para a gente eliminar a circulação de uma forma mais geral do vírus. Para quem, apesar dos riscos de contágio, optar por levar suas crianças para a escola, quais são os cuidados sanitários básicos a que é preciso ficar atento para garantir maior segurança? Isso é muito importante. A escola, ela deve cuidar dos processos e protocolos de prevenção, a transmissão do coronavírus, principalmente os profissionais, educação e os alunos. Mas há que se ter um engajamento dos pais para que essas medidas, elas continuem fora da escola. Nessas medidas, são as medidas básicas que nós sabemos que funcionam contra o coronavírus e outros vários tipos de vírus que nos acompanham. Entre elas, a principal uso de máscaras, a higienização das mãos, a questão de evitar ambientes aglomerados, o distanciamento físico entre as pessoas, evitar o compartilhamento de objetos e a questão também do indivíduo. Quando tiver sintomas respiratórios que possam sugerir um quadro de coronavírus, que esse indivíduo, ele se auto-isole, procure atendimento médico o mais rápido possível e comunique à escola. A escola vai estar fazendo um mapeamento e um acompanhamento desses casos, que podem também sugerir que outros indivíduos da escola estejam infectados. E nisso, a gente inicia com medidas de bloqueio para que interrompa a cadeia de transmissão. Doutor Paulo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Redação TVE e uma boa noite para o senhor. Uma boa noite a todos. Obrigada por assistir. Entre quem testou positivo para a covid, 7.846 mil pessoas seguem em acompanhamento com o vírus ativo, mas quase 113 mil já se recuperaram. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos se mantém estável em torno dos 77%. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem entrevista com o Peninha Eduardo Bueno, que está para lançar um livro focado na independência do Brasil. A gente volta em instantes. Estamos de volta com a previsão do tempo. Vem mais chuva por aí, pode até ter temporal isolado, mas o sol também aparece. Veja os detalhes no mapa. A umidade continua influenciando o tempo no Rio Grande do Sul durante a quarta-feira, mas a nebulosidade diminui um pouco e o volume de chuva não deve ser grande. Até o sol pode aparecer discretamente em algumas áreas. A temperatura sobe e no norte do estado pode passar dos 25 graus. Porto Alegre terá nuvens e chuva fraca a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam entre 16 e 23 graus. Em Rosário do Sul, na fronteira oeste, a mínima será de 14 e a máxima chega aos 25. No norte, em Erechim, os termômetros variam entre 14 e 26 graus. E na semana do 7 de setembro, a gente aproveita para falar de um livro que usa o bom humor para contar a história da independência do Brasil. É o Dicionário da Independência, 200 anos em 200 verbetes, do escritor e jornalista Peninha, o Eduardo Bueno, que fala com a gente agora ao vivo, o livro que tem lançamento previsto para a próxima terça-feira, dia 15. Peninha, tenha o seu bom humor de sempre, mas agora traduzido em verbetes. Boa noite. Boa noite, boa noite. É sempre um prazer para mim voltar à TVE, né? Trabalhei anos aí para começo de conversa, tal. Sou um defensor intransigente da TV pública, especialmente da TVE. E estamos aí na tentativa de construir um país sempre melhor, né? E só dá para construir um país melhor quem conhece a história. E aí o meu plano e o da Paula, minha mulher, que é dona da editora Pio, de início, era fazer um dicionário do descobrimento. Porque eu escrevi vários livros sobre o descobrimento do Brasil e a gente queria pegar uma faixa, assim, de idade que fosse, sei lá, dos 12 aos 15 anos de idade. Se bem que eu sempre tive o sonho de conseguir escrever um livro que fosse dos 8 aos 88, né? E que eu tenho repetido isso nas entrevistas e acho que consegui. Porque foi assim, a gente ia fazer o dicionário do descobrimento, como eu falei. Mas daí o governo federal, no tempo que tinha governo ainda, e tinha o Ministério da Cultura, no tempo que tinha o Ministério da Cultura, o governo Temer lançou um edital já prevendo os 200 anos da independência do Brasil, que vai ser amanhã, né? Daqui a dois anos, em 2022, são 200 anos da independência. Então eles lançaram esse edital e a gente enviou o projeto, 200 anos em 200 verbetes, dicionário na independência. E ganhamos, né? Ficamos num glorioso terceiro lugar lá, medalha de bronze, entre muitos, muitos competidores. E aí produzimos o livro, eu fiz os textos e a Paula, embora seja escritora, fez as ilustrações. E ele é bem legal mesmo, sabe? Porque vai de absolutismo a zodíaco, né? Aliás, vai de abdicação, porque começa com o fim, né? Inclusive eu brinco com as palavras, porque se fosse seguir a ordem cronológica, a abdicação do Dom Pedro I, em 1831, quando ele se viu forçado a ir embora do Brasil, seria o último ato desse personagem que proclamou a independência. Mas como é um dicionário, a abdicação ficou o primeiro verbete. Então já deu pra brincar, inclusive com isso, com as palavras, sabe? E também foi legal porque termina com o zodíaco. E aí eu digo o seguinte, que a maior parte dos historiadores despreza completamente os signos astrológicos, né? Considera até uma bobagem. Mas eu não considero não, sabe? Porque é impressionante, se você pega o signo dessas pessoas, eles são a casa... Sabe, o Dom Pedro era mais libriano não pode, sabe? A Marquesa de Santos, ela era o retrato do signo dela. Vários deles, sabe? O José Bonifácio, o Geminiano e tal. E aí, então, é um lance bem engraçado. De A a Z. E tem também o verbete D, de diarreia. Tá aí, ó. Já deu pra ter uma ideia de como é que o livro conta essa história da independência com muito bom humor, direto, né? De uma maneira bem descontraída. Mas, Peninha, por que você costuma dizer que na independência o país mudou pra ficar igual? Como é que foi, afinal, esse grito do Ipiranga? Bom, bom. Primeiro o seguinte, né? O grito do Ipiranga, o 7 de setembro, foi uma data escolhida pra ser a data da independência. Inclusive, eles ficaram em muita dúvida se eles iam bater o martelo no dia 7, sabe? Porque quando Dom Pedro disse, diga ao povo, sépara o bem de todos, de felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, quando ele disse isso no dia 5 de janeiro de 1822, bem antes da independência, aquilo já era um rompimento. Aquilo já podia ser considerado quase que o dia da independência. Depois tem dois manifestos que a maior parte dos brasileiros ignora em 1º de agosto, e depois um manifesto de 6 de agosto de 1822, do José Bonifácio, que já deixa claro que o Brasil estava se separando. Tanto é que quando resolveram escolher o dia da independência, quase escolheram 12 de outubro, que é o dia do aniversário do Dom Pedro, que foi escolhido pra ser o dia que ele foi coroado. Mas como a frase, e a frase é verdadeira, ele de fato disse independência ou morte no dia 7 de setembro, escolheram quase que aleatoriamente essa data, né? 7 de setembro. Mas quando eu digo que o Brasil nesse dia e em todos esses outros dias mudou pra ficar igual, foi porque, além de ter continuado como uma monarquia, ao contrário de todas as outras províncias, das outras colônias, perdão, espanholas, que quando se separaram da Espanha, viraram imediatamente república, em 1810 a Argentina, em 1812 a Colômbia, etc. Além de tudo, o Brasil continuou uma monarquia, até aí tudo bem, que é uma opção política, que não tem problema. Só que com um rei português no trono, e acima de tudo, e aí que vem a questão, manteve a escravidão, foi o único país das Américas que manteve a escravidão, sabe? E isso deixa claro que a independência foi uma articulação da bancada ruralista, a bancada ruralista do Senado, que eram os grandes proprietários de terra, os grandes plantadores de café e de cana, que precisavam da mão de obra escrava, e que não queriam um país mais moderno, mais avançado, que abolisse a escravidão e viesse para o trabalho assalariado, para uma sociedade mais urbana e mais igualitária. Então, o Brasil mudou para ficar igual. A conversa está boa, ainda renderia muito, mas a gente vai deixar um gostinho de quero mais também para as pessoas quererem ler o livro, que fala também sobre a participação feminina na independência, tem muitos outros detalhes. Então, semana que vem, lançamento rapidinho, a gente te agradece pela participação, só dá o serviço. É isso aí. O livro se chama Adicionar da Independência e já pode ser comprado na pré-venda pela editora Piu, www.editorapiu.com.br. E quem comprar até o dia 14, ganha uma série de brindes, além do livro, porque depois do dia 15, daí é só o livro mesmo, sem brinde. Agradeço aí a vocês. Viva a TVE, vamos manter Viva a TVE, que é nossa. É isso aí. Muito obrigada, Peninha, mais uma vez pela entrevista. Uma boa noite, sucesso com o trabalho. E assim a gente vai encerrando o Redação TVE. Vamos encerrar com a banda marcial da Escola Lâmpada Mágica de Campo Bom, no Vale dos Sinos, regida e ensaiada pelo professor de música Diego Doge. 33 alunos, o terceiro ao nono ano. Voltamos amanhã às seis e meia da tarde. Boa noite, até lá. Boa noite. Boa noite. Abertura